E aí galerinha, vou fazer mais um vídeo aqui para dar uma reforçada para vocês. Quando vocês entrarem na cidade, assim que vocês entrarem em Porto de Galinhas, você vai encontrar o Corpo de Bombeiros ali, ó. Corpo de Bombeiros, você vai encontrar aqui esse supermercado soberano, na sua esquerda, na direita, essa pousada aqui, ó. Marie Clare, entendeu? Então você vai entrar, ó. Quando você chegar no Poço Ipiranga, que ele fica logo aqui, ó. Passar ali a bandeira dele, ó. Poço Ipiranga. Tá vendo lá a bandeirinha dele? Quando você chegar ali no Poço, você virar à esquerda. Ali é a famosa calçada, ok? Ali é onde vai ter tudo interessante para você que vem conhecer a cidade, que vem fazer turismo. Lá onde você vai encontrar as pizzarias, ok? É sorveteria, restaurante, tudo, galera. Tem tudo, beleza? As lojinhas, entendeu? Os bancos, 24 horas. Ali é onde vai ter tudo, se vai precisar de nada. Ali tem mercadinho, farmácia, lojas de roupa bastante, gente. E roupa barata é aqui, viu? Muita roupa barata. Se você puder nem trazer tanta roupa, você vai comprar muita roupa aqui. Barata, viu? Então, quando você chegar ali, você vai virar. Quando você chegar de frente do Poço, você vai virar à direita. Na direita tem uma rotatória. Você virando à esquerda, você vai para Maracaípe. E você seguindo reto, você vai a Serrambi. Serrambi vai estar a 10 quilômetros daqui. Serrambi. Entendeu? Eu tenho uma placa dizendo que é 6, mas eu já fui várias vezes de carro. E eu marco da 10 quilômetros até Serrambi. Maracaípe está do rotatória para lá, está 1 quilômetro. Maracaípe é a Praia do Surfista, beleza? Então, eu queria dar essa dica aqui para vocês, vocês não ficarem perdidos dentro da cidade. E também, se vocês fizerem a rotatória, como eu falei, você desceu lá embaixo, fez o giradouro, você vai voltar, vai passar de frente ali o posto de novo. Quando você chegar aqui no Corpo de Bombeiro, você vira à direita. À direita, não é contra a mão. Entendeu? Pode virar à direita e pegar a rua aqui por trás, o supermercado Soberano, vai ter um local de vocês estacionar lá, tá ligado? E fica bem próximo à praia. Próximo à estacionação, cara, você está tanto próximo à praia como próximo à feirinha. Beleza? É isso aí, galera. Mais uma dica. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e dá um like, belezinha? Para a gente fazer esse trabalho aí. E sempre vai lá, você vai me conhecer, você vai lá na minha barraca, comprar o produto para me ajudar aqui, né, galera? Porque o YouTube não dá dinheiro não, né? Pelo menos por enquanto. Beleza? Valeu, galera. Se inscreve, se inscreve.